O especial é o ambiente agradável, mais agradável porque você economiza. Estou aqui no setor das bebidas, quem sabe um vinho para aquecer o peito e a alma neste inverno. Agora falando de promoção, que é o que a gente gosta e procura. Vamos falar da pipoca IOC, ela é a pipoca para micro-ondas, pacotinhos com 100 gramas a R$ 1,99. Está muito bom esse preço. Também vou destacar essa semana este sabão em pó coquel, o quilo a R$ 6,99. Pepino tauá, 330 gramas, R$ 4,99. E também a maionese, essa aqui é deliciosa, hein? Maionese Hammer, 290 gramas a R$ 3,99. Volta para mim aqui, olha aqui, loja bonita, bacana, cheia de produtos para você. Venha fazer as suas compras na rede de supermercados Especiale. O telefone da teleentrega dessa loja aqui é o 3367-4900, na 4ª avenida, esquina com a 1822. Vem economizar, vem ser especial aqui no Especiale.